Interessante, mas eu vou precisar resolver umas paradas aqui de internet em casa, até não fui atrás Pouco o cabo no meu Playstation, preciso passar o cabo primeiro Daqui a pouco eu vou sair também que eu vou no... no Magicool Não, no do ombro, vou fazer retorno Precisa, né? Importante Ah, não sei, mano, se ele falar pra mim assim, ah, você tá liberado, amanhã de manhã eu vou lá na UF treinar Ah, mas... sei lá, só pra ver se eu tô bem mesmo, tem que ver, porque eu tô, tipo, limitado ainda Eu não posso fazer certas coisas Mas se ele me... liberar é bom, né? Só pra ver se eu não tenho que operar também Vai dizer que você gostaria de ficar... ferradão, que nem eu O que que você tem que operar, tio? Porra! Aí é foda, hein, mano Sim Sim, eu compreendo Mas é que nem o bagulho da minha garganta, ó Quando eu operei a garganta, eu... Tipo, foi um negócio meio de emergência, assim Não de emergência, mas tipo, ah, se eu esperasse muito mais ia ser pior, entende? Minha garganta tava fechando, mano Foi foda Minha mãe disse que eu roncava tanto Que, tipo, na primeira noite que eu dormi em casa, depois da cirurgia, ela ficou assustada Ela foi ver porque eu não tava roncando Ela foi ver se eu tava, tipo, vivo É, então, eu falei, não, né, mãe? Caralho Tá ruim aí, hein, mãe? Tá ruim aí, hein, mãe? O Lucas tá te mandando melhoras Ela falou que agradece Ele agradece Que que foi aí, mãe? Ok Então, o Maurício vai falar comigo isso ontem Eu tinha sugerido a gente ir numa quarta até, mano Por que? O que você tem? O que você tem? Mas por que você tem que estar aqui domingo? Você vai voltar de ônibus? Conversa lá, mano Mas eu topo Eu prefiro até ir numa quarta Que a gente fica mais tempo Sim Sim Compreendo Oi? 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 Pode par Peraí que eu tô no meio de uma fight aqui Ganhei a fight Peraí Puta fudeu Nossa, fudido aqui, Lucas Caralho, ganhei outra Tá louco, fi Foi mal Nossa Você é louco, pai Nossa Nossa Battle Royale Pronto, pode falar Você não gasta dinheiro em Mês de férias? Ah, você tá comendo em casa É, eu também Sempre gasto muito com comida Mas como eu gosto de sair Às vezes é difícil Puta, mano Sim, mano Você não viu de noite E aí, quem que é? O que que você foi falar com ele Da praia? Não, mas ele jogou isso pra mim Tá, mas aí Quem trampa É o que eu falei Quem trampa vai de cesta Que é o Zé e o Riffle Sim, mano Sim, mano Tá, mas ele jogou isso pra mim Vamos lá. Eu não vejo por que não, mas... Eu acho que vai todo mundo topar, Lucas. Vamos lá. 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 Vamos lá.